Nós estamos aqui agora na cidade de Peralândia com a proprietária, uma empresária, a Degmeira, que vai falar aqui a respeito de um projeto que ela tem aqui, começando aqui na cidade de Peralândia e vai dar um parecer com o que é a proteção que ela tem aqui dos animais. Então, nós começamos com um grupo, esse grupo está sendo formado por pessoas voluntárias aqui de Peralândia e começamos assim, iniciamos uma turminha e de antemão já estou agradecendo a todos os pessoal que participam do grupo porque a colaboração aqui do povo perlandês foi muito grande, graças a Deus já são o segundo animal resgatado com fraturas expostas e que a gente está levando para o Jatai, estamos conseguindo recursos, graças a Deus, através de todos aqui, vários comércios também, outras pessoas de fazenda. E é importante dizer a todos também que é um novo projeto, a gente está iniciando, existem alguns vereadores que já estão à frente desse projeto e estamos contando com o apoio futuramente, se Deus quiser, da nossa prefeita, com certeza ela vai nos apoiar, vai nos ajudar. A gente já começou um trabalho há um mês e meio e estamos levando sempre alimentação aos animais de ruas, estamos tentando fazer o máximo de esforço e resgatar, levar um lar, tentar lar para eles. E é um trabalho que a gente não sabe até, é muito gratificante você fazer esse trabalho para os animais. E eu estou muito feliz em poder estar ajudando, uma vez que eu estou fazendo parte hoje de Peralândia, uma cidade que me acolheu muito bem, graças a Deus. E é isso aí, Ronaldo. E a gente está contando com o apoio e vamos continuar que as pessoas aqui de Peralândia possam estar nos ajudando a recolher esses animais, a evitar abandonos, porque o que mais tem aqui é abandono dos animais. Vamos ver se há uma conscientização de toda a nossa população para fazer o melhor por eles. Esperamos, Rodrigo, inclusive nós esperamos que o pessoal que está nos assistindo, que está nos vendo você fazendo a manifestação, que apoie o seu trabalho, que apoie, no caso, a toda a associação. Eu vi você mostrando aqui uns vídeos, quer dizer, agora começamos com a campanha de laranja, dos animais, proteção dos animais, e começa esse mês. E que tenha aí pessoas que tenham sensibilidade, que ajudem vocês nesse grande trabalho que você está fazendo. Pois é, eu, se eu fosse citar nomes, eu teria que citar vários. Então, mas eu, aqui em diante de mão, quero agradecer a Leidiane, a Adriana, a Evangelúcia, a Elke, e muitas outras, que às vezes eu esqueço o nome num momento, mas que são pessoas que estão à frente com a gente. O André, né, lá do, que é enfermeiro no hospital. E a dona Cássia, aqui do restaurante, que também comprou essa briga com a gente, está nessa luta. É isso aí, agradecer a todos. Se eu esqueci, me perdoe os nomes e as pessoas, mas todos estão nos ajudando, viu? Nós agradecemos aqui a sua participação, mais uma vez, aí eu tenho, você quer fazer os últimos agradecimentos aí, uma boa tarde para você. Ok, obrigada a vocês que deram esse espaço para nós estar divulgando o nosso trabalho, tá bom? Obrigada. Obrigada.